Olá queridos, beijos para todos que estão aí assistindo desde aqui ó, da Morada dos Ursos. Nós estamos aqui e hoje vou responder uma pergunta que muita gente me faz. Soraya, mas o que é terapia multiespécie? Como que você se tornou terapeuta multiespécie? Então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso. Há uns 30 anos, quando eu comecei ainda a criar os cães da raça Akita e tínhamos então os nossos filhotes, o início dos nossos filhotes e tínhamos também o contato com muitas pessoas que criavam Akita na época. Nós acompanhávamos cada filhote nas suas famílias. E daí acontece que as pessoas começaram a ter algumas dificuldades em lidar com o emocional dos seus cães e faziam perguntas para a gente e no sentido de ajudar essas famílias a cuidar dessa parte emocional dos seus animais, é que eu fui buscar ajuda e encontrei o sistema floral de Bá, que foi um sistema maravilhoso de socorro emocional para os cães. Entretanto, nós descobrimos que não era só para os cães, para os seres humanos também. Então tanto eu usava para os meus animais, para a minha família, quanto passei a indicar para socorrer essas outras famílias. E não só então dos cães da nossa criação naquele comecinho, também como cães de todo o mundo, que a gente tinha contato aí, Brasil todo. E aí foi assim que nasceu a Soraia Terapeuta. Então cuidava dos animais, mas não bastava, gente. Eu tinha também que ajudar as pessoas. Por quê? Porque identificando que os cães espelhavam o estado emocional dos seus tutores, os tutores também muitas vezes precisavam tomar esses florais. E aí passamos então a tratar a família como multiespécie. O termo é novo, é recém-criado, ele é bem recente. Mas o operar da terapia multiespécie, que atua tratando humanos e animais, essa já tem mais de três décadas. Então assim que eu me tornei uma terapeuta multiespécie, buscando ajuda para essas famílias. E foi assim também que as técnicas naturais vieram chegando. Primeira foi o sistema floral de bar, depois aromaterapia, fitoterapia e aí outras tantas que nós aplicamos na medida da necessidade. E hoje atuo sim como terapeuta multiespécie. Então gente, foi assim que eu me tornei terapeuta. E é uma alegria imensa saber que é possível ajudar a tantas pessoas. Então, aqui da morada dos ursos, nós continuamos atuando como terapia multiespécie. Tá bom gente? É isso daí. Um grande beijo para vocês. Saudações terapêuticas multiespécie para todos. Até mais! Tchau! 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 Tchau!